Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as pazes já não dá Tua paciência não é a meta de quando a gente se conheceu Tudo mudou, você e eu O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor Já não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim, madrugada não tem fim E você cada vez tá mais longe de mim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Eu gosto de você e você gosta de mim De mim A gente não pode continuar assim Se não é ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Pois você é meu mundo final Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as passas já dá Tua paciência não é a mesma de quando a gente se conheceu Tudo mudou, você e eu O sofá da sala já tem travesseiro e cobertor A gente não importa se faz frio ou faz calor Toda noite é assim E com mais ninguém me relacionar E você cada vez tá mais longe de mim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Eu gosto de você e você gostar de mim De mim, de mim A gente não pode continuar assim Se não é ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu mundo final Pois você é meu mundo final Te fazer a pessoa mais feliz da vida Amém.